Uma rápida ação de um policial militar salvou a vida de um motorista de um carro que caiu em um rio, em José Boatê, no Alto Vale do Itajaí. Segundo o relatório, o acidente ocorreu na estrada geral, sentido caçador. Um Fiat Uno perdeu o controle e caiu no rio. Uma viatura da PM estava passando pelo local e algumas pessoas estavam pedindo por socorro. Um policial desceu o barranco arriscando a sua vida e socorreu a vítima, que gritava desesperadamente dentro do veículo. O policial acalmou o motorista, abriu a porta com o carro de lado e atirou de dentro do veículo. A PM acionou os bombeiros e o guincho. A vítima passa bem e não teve ferimentos. Maurício Sampi para a Rede Web TV, com Alto Vale, passa aqui! A PM acionou os bombeiros e o guincho.